Gente, tô gravando esses stories, eu confesso que eu tô nervosa, eu não tô me sentindo bem, mas assim, eu preciso gravar, eu preciso ser séria com vocês, eu preciso ser honesta o mais sucinta possível. Vamos lá. Ontem eu dei um relato pra vocês, eu não falei metade da metade da metade do que eu vivi, mas eu falei uma coisa que é um fato. A primeira estratégia de um abusador é fazer a vítima ser uma maluca, se passar como louca. Isso é um fato. E é justamente o que ele vai fazer hoje. Eu tive acesso a fontes extremamente seguras, que me confirmaram que hoje, às duas da tarde, ele vai se pronunciar, e ele se juntou com uma advogada mulher criminalista, que ela é focada principalmente em crimes contra a mulher que homens realizam, e ela está junto dele, ajudando ele a sair dessa e a me taxar como louca. Hoje eles vão se pronunciar. E o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte, eu gostaria de falar a verdade. Como eu já falei, eu gostaria de falar mais a verdade ainda. Eu era muito manipulada, eu tinha muito medo, ele me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com um cachorro grande. Ele dizia que ele ia mandar matar minha família. Eu era obrigada, todas as vezes que eu me expus aqui a favor, eu era obrigada a fazer isso. Eu sentia medo. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia um rato num beco sem saída. Era a pior sensação do mundo. Eu tinha medo. Eu sabia de tudo o que ele fazia. Eu sabia de tudo ilícitas que ele está envolvido e sempre esteve. Não cabem a mim falar, mas cabem às autoridades do país investigarem. Isso não é um dever meu. Eu vim falar sobre mim. Essa é a questão. Eu sempre tive medo dele. Eu não conseguia sair. Eu era dependente emocional. Eu era dependente emocional dele. Eu tinha medo. Ele me fazia assim. Ele me passava que nunca na vida ninguém ia me querer. Nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu. Porque ao mesmo tempo que eu não prestava, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor. Então eu tinha medo. Eu fiquei três anos achando que amor era você apanhar e depois receber um beijo. Sendo que amor não é isso. O amor não tem isso. E ele quer me taxar como louca. A questão é essa. Eu sofri sim agressão física. Já tiveram episódios que ele me empurrou. Um, inclusive, ele vai lembrar muito bem. Teve um episódio que ele me empurrou tão forte que eu caí no chão. Eu caí em cima, na verdade, de várias cadeiras que eu me machuquei. E um amigo dele, que é uma figura pública, inclusive. Eu só não vou citar aqui porque não tem necessidade. Se fosse necessário, eu citaria. Entrou no meio pra apartar a briga. Não briga, porque ele brigava sozinho. Mas entrou no meio pra poder segurar. E isso vai fazer parte de uma das agressões do BO que eu estou abrindo contra ele. Não foi a primeira. Não foi a única agressão. Assim como todas as agressões verbais que eu ouvia. E todas as manipulações também. Eu era manipulada a sempre defendê-lo. Eu era muito manipulada a isso. Enquanto eu, ao mesmo tempo, tentava acreditar que ele teria salvação. Mas mulher não é centro de reabilitação pra homem com mau comportamento. Não é. E ponto final. Essa é a questão. E aí, voltando ao assunto. Eu sofri sim agressão. Eu sou vítima de agressão verbal. Eu sou vítima de agressão física. Não foi só uma vez. A história de Portugal, que ele me deixou, que ele queria me deixar na van, no meio da estrada, é real. A produção dele, inclusive, poderia falar e poderia se manifestar, né? Todos vocês sabem. Inclusive, tem alguns que já vieram me mandar mensagem. Mas, continuando. E hoje, ele, com o advogado homem e essa advogada mulher, vão fazer de tudo às duas da tarde pra poder me passar como maluca, como se eu tivesse inventado tudo. Ele vai dizer, primeiramente, que eu traí ele, sendo que eu nunca traí ninguém. Nunca. Jamais trairia uma pessoa. Independente do que ela fez comigo. Diz ele que gravou várias conversas minhas com as minhas amigas. Começando por aí. Eu não podia nem ligar dentro da casa que eu morava pras minhas amigas, porque eu era, pelo que eu entendi, gravada. E também eu era espionada. Ele me espionava. Ainda mais quando eu tinha sessão de terapia. Eu não podia ter sessão de terapia. E eu só não vou expor isso, porque a minha terapeuta é uma pessoa incrível. Uma pessoa que não merece isso. Mas ela sabe disso. A minha terapeuta ficava angustiadíssima, porque eu não conseguia conversar, porque ele ficava na minha frente. Ele falava, ué, por que você não pode conversar na minha frente? E todas as vezes que eu fazia alguma ligação longe dele, eu descobri que ele botava pra gravar. Mas isso é bom. É bom pra eu ver como que a pessoa é, como que eles são manipuladores, entendeu? E agora, hoje, ele vai fazer o circo de atuação dele. Se preparem. Ele é um agressor. Mas todas as vezes que eu apontava pra ele que ele era um agressor, e eu falava assim, você é um agressor. Você é abusivo. Ele vinha pra mim surtando. Ele vinha pra mim de uma maneira que eu tinha muito medo. E aí ele começou a me gravar. Ele começou a me filmar. Ele me filmava com perguntas, com teores do tipo, amor, eu te bato? E eu, por medo, falava que não. Amor, eu não sei o quê. E eu sempre falava que não. Amor, você não acha que seus pais são, sei lá, seus pais são tóxicos e eu, por medo? Concordava. Porque eu não tinha saída na minha cabeça. Sendo que sim, eu tenho saída. Eu tenho uma família que me ama. Eu tenho seguidores que estão me apoiando. Talvez até pessoas que... Não sei. Pessoas, desculpa, mas burras, acreditem na manipulação desse homem. Eu acho que as mulheres, pelo menos pessoas normais, pessoas sensíveis, vão ter sororidade comigo e vão entender que o buraco aqui é bem mais embaixo. Que ele é um manipulador. Vocês acham que ele não se manifestou ontem por quê? Porque ele queria reunir diversas coisas pra poder usar contra mim e me achar como maluca. Isso é cíclico. Isso é o que eles fazem. E hoje ele vai fazer. Mas eu já estou me antecipando aqui. Eu já estou dizendo o que vai acontecer. E sem contar com os relatos de todas as moças que trabalhavam na casa que eu morava, que elas me contam, e eu tenho tudo salvo aqui, que elas morriam de medo dele. Que elas morriam de medo dele me bater. De eu sair... Que ele já fazia. Mas de eu sair toda machucada. Elas morriam de medo. Algumas, inclusive, já entraram no meio. E elas vão dar o depoimento. Elas vão me ajudar. Olha, gente. E uma coisa que eu queria deixar muito clara. Se vocês têm dúvida de que eu vivi um relacionamento abusivo, lembram quando eu me pronunciei nos stories alguns meses atrás dos 10 no YouTube? Coloquem lá. Peçam pra alguém analisar o meu comportamento. Tem um vídeo que eu me pronuncio dizendo que eu nunca fui vítima de agressão. É só ver o meu comportamento. É só ver a minha linguagem. O meu olho assustado. Qualquer pessoa consegue ver isso. Isso é um fato. Coloca no vídeo no YouTube. Nesse dia ele estava na minha frente esperando eu gravar. E ele berrava. E ele não saía da minha frente enquanto eu não gravasse pra aliviar a barra dele. Porque tudo que ele faz é pra aliviar a barra dele como artista. Ele tenta ser um. Mas tudo que ele faz é pra aliviar a barra dele. Ele quer isso. Ele só pensa nele. Ele tem um instinto de sobrevivência surreal. Ele não pensa em ninguém. Ele só quer se salvar. Se tiver uma boia, ele não pensa em dividir. Ele pensa só nele. E a outra pessoa morre. Ele é assim. Essa é a questão. E todas as vezes que eu me manifestei foi por causa de pressão da assessoria. Pressão dele. Muita pressão dele. E principalmente o dele. A culpa é só dele. Muito tóxico pra mim. Porque eu tava no ninho dele. Eu ficava com os amigos dele. Eu ficava com as pessoas dele. E me afastei de todos os meus amigos. De todas as minhas amigas. De toda a minha família. Sabe por que também os meus amigos se afastaram de mim? Porque as minhas amizades tinham medo de me mandar mensagem. Porque tinham medo dele. Olha que triste. E então eu sempre pedia socorro justamente pra quem não podia pedir socorro. Eu pedia socorro pra cobra. Vocês entendem? Ao invés de eu pedir socorro pro bem. Eu ia no ninho das cobras pedir socorro. Eu era mil vezes mais manipulada do que eu fui. Mas no final da relação eu fui acordando. E consegui sair. No final da relação eu comecei a perceber que eu não merecia o que eu tava vivendo. Que eu não merecia um homem assim. E realmente o que ele vai usar hoje é um fato. Eu nunca traí ninguém. Nunca, nunca cometi um ato de traição. Isso pra mim... Vocês viram como que eu fiquei. Eu jamais faria isso. Mas pela situação que eu estava. Pela maneira que eu era maltratada. Eu ver na internet. Ver em várias coisas. Ver amigas minhas. Amigos meus. No relacionamento legal. Saudável. Eu falei, caramba, eu mereço isso também. Realmente no final da relação eu comecei a sentir desejo de conhecer outras pessoas. E de ser bem tratada. Porque eu era muito maltratada. Eu era muito maltratada. Eu era assim, escorraçada. Entendeu? Então eu comecei a sentir desejo de ter outras pessoas. Mas jamais quando ele gravava as minhas conversas, as minhas ligações com as minhas amigas, em diversos momentos ele deve ter ouvido provavelmente que eu falava isso. Eu externava. Nossa amiga, fulano é tão legal, né amiga? Eu mereço uma pessoa assim. Eu não mereço uma pessoa que eu tô. Só que ele vai usar isso hoje contra mim. E ele vai postar dizendo que eu sou louca. Que eu não sou santa. Que eu sou uma pessoa ruim. Que eu sou mentirosa. Porque é isso que eles fazem. Só que eu não tô com medo. E se começar pra cima de mim, eu vou soltar os cachorros. Porque eu não soltei nem metade. Até agora não foi nem metade. E quando eu soltar os cachorros, vai ser muito pior. Porque eu estou cansada. E aí eu vou contar tudo. E aí eu vou levantar tudo e vou expor tudo. Porque eu não tenho pouca coisa no meu telefone. E eu não vou ficar sendo maltratada, difamada. E outra, a assessoria dele estava tentando mandar pros jornalistas uma fake news de que eu mandava nudes pra famosos. Sendo que nem pra ele eu mandava, tá? Os jornalistas entraram em contato com a minha assessoria comentando o fato. Dizendo que isso era um absurdo. Porque eles queriam soltar fake news de que eu traía ele. De que eu mandava nude pra famosos. Sendo que isso é um absurdo. Como eu disse, nem pra ele eu mandava. Eu não sou uma pessoa que faz isso. Se eu fizer um absurdo também pra ele, que na época era meu companheiro, qual o problema? Mas não fazia. Não mandava nude. E se ele vier tentando me expor nisso, ele vai tomar um processo. E se ele expor alguma coisa minha, ele vai tomar um processo. Entendeu? Porque eu vou processá-lo. Porque eu tenho tentado manter a classe, manter tudo. Mas ele não, porque ele é sujo. Ele é assim mesmo. Se preparem pro show de atuação que vai ser hoje. É só isso que eu tô falando. Eu estou cansada. Prestem atenção nos sinais. É só isso. No nosso último mês de relacionamento, que a gente já tava extremamente conturbado. A gente já queria terminar. Eu, principalmente, não aguentava mais. Eu já tinha a completa convicção de que eu não gostaria de ficar mais naquilo. Que aquilo não era pra mim. Que eu não merecia isso. Eu tive uma conversa com uma amiga minha. Tipo, porque ele me deixou em casa. Ele foi pra uma balada. Eu tinha esquecido de contar essa parte. Ele foi pra uma balada clandestina. E aí ele tava com várias mulheres. E uma semana antes eu descobri uma das traições, mais uma. Inclusive da menina que me chamou de anorexica ontem. E eu descobri tudo isso. E eu conversei com uma amiga minha. Falei que eu queria sair disso. Falei, brinquei. A gente tava brincando. Eu falei, nossa amiga. Eu quero um dia ficar com seu irmão. Quando eu terminar. Porque seu irmão é maravilhoso. Que eu não sei o que. Nananã. Brinquei. Falei, ah, se o seu irmão não quiser. Se o seu irmão não quiser. Se os amigos dele quiserem. Eu quero. Eu quero. Gravou toda essa minha conversa com a minha amiga. Sendo que eu nunca entrei no celular dele. Gravou todas as minhas conversas com a minha terapeuta. Vocês acham isso normal? Vocês não acham que isso é abuso? De coração. Sério mesmo. Eu acho certo você falar algo do tipo. Mas eu vivi algo abusivo. Que era óbvio que eu queria sair. Então eu tenho todo o direito do mundo. De querer algo bom pra mim. Simples. Eu só não tinha forças pra sair. Porque eu morria de medo. Porque ele realmente ameaçava mandar matar a minha família. E eu tinha medo. Essa é a questão. Só que eu não tenho medo mais. Vocês entendem agora a situação? Então duas da tarde. Vocês esperem todas as difamações possíveis. E eu já aviso. Se ele postar algum áudio meu. O processo vai chegar. E não vai ser só um não. Porque vai ser da minha amiga. Vai ser da minha família. Meu. Vão ter vários processos que ele vai ter que pagar. Só que ele não tem dinheiro mais pra isso. Essa é a questão. Entendeu? E falando em dinheiro. Assim que a gente chegou da viagem das Maldivas. Vocês acreditam que a pessoa. Sério. A pessoa fez merda atrás de merda. Ela podendo me presentear com a viagem. Que disse que estava paga. Disse várias coisas. Não estava paga. Me mandou a conta pra eu poder pagar. No dia que a gente se separou. Paguei. Claro. Porque eu não dependo de homem. Mas assim. Dividimos e pagamos. Mas era um presente. Ele é deselegante. Ele é assim mesmo. Não tenho mais nada a declarar. Vocês já sabem em que eu vivi. Agora vocês serão juízes. Ele vai postar de tudo. Vai fazer de tudo pra poder me difamar. Pra eu sair como louca. Porque como ele disse ontem com a advogada. Mulher. A intenção deles é me fazer sair de maluca. Essa é a maior intenção. Então. Não tenho mais nada pra falar. Agora precisamos esperar. Espero um pronunciamento dele também. Eu acho que o mínimo que ele tinha que fazer. Era ir se tratar. E pedir perdão. Mas ele não é capaz disso. Ele não tem essa hombridade. E é isso gente. Eu vou deixar mais uma vez claro. Ele me gravou em diversos momentos de conversas íntimas nossas. Que ele vai soltar. Me coagindo pra eu poder falar o que ele queria ouvir. E pra ele se safar dessa. E ele estava fazendo isso há meses. Então eu realmente estava vivendo com um monstro dentro de casa. Porque eu morava numa casa com uma pessoa que eu não podia confiar. Essa é a questão. Tá bom? E não tenho realmente nada a declarar. Eu só estou de saco cheio. Eu já estou tomando as minhas medidas. Eu vou abrir um BO realmente. E eu quero distância. E justiça também. Porque a mulher merece justiça. Apesar da justiça daqui ser muito duvidosa. Mas a mulher merece justiça. Se até uma advogada a mulher está fazendo complô pra poder destruir uma outra mulher. Vamos ver né? Mas enfim. É isso gente. Obrigada e bom dia. Só mais uma coisa. Cuidado na questão de caridade dele. Porque é tudo uma mentira. Ele faz só pra se autopromover mesmo. Todas as questões. Os vídeos com meninos do sinal. Enfim. É tudo mentira. Tá? Porque ele como ele sempre falava. Ele falava assim. Nossa. Ele gravava. Ele parava de gravar. E falava. Odeio pobre. Odeio negro. Eles fedem. Ué? Cadê a representatividade? E eu ficava indignada. Eu falava assim. Gente. Mas são pessoas normais. O que que tá acontecendo? Porque ele é racista com ele mesmo. Entendeu? Então cuidado quando vocês forem aplaudir alguma ação social dele. Porque nunca é de coração. É sempre assim. Tá gravando? Começa a gravar por favor. Aí fazia uma cena. E quando parava de gravar. Já tratava todo mundo mal. Só vocês irem nas favelas e perguntar. É simples. Pra finalizar. Eu queria vir aqui pedir perdão pra minha família. É um perdão público por eu não ter escutado eles. Mas eu estava cega em compensação. Os meus pais sempre me amaram muito. E tudo foi um ato de amor. E eu queria muito pedir perdão. E dizer que eu amo muito a minha família. E é isso. Não se sujeitem a isso. Os pais de vocês querem o bem de vocês. Eu infelizmente precisei chegar no extremo. Mas pai, mãe, minha irmã, meus familiares, meus amigos próximos. Eu peço perdão. E é isso. É isso que eu queria. É libertador pedir perdão. E eu peço perdão pra vocês. Se um dia eu invalidei vocês.